Vera, a gente se despede com uma homenagem hoje, eu passo a bola pra você com esse seu coração emotivo que a gente já conhece. Vera Magalhães, a manteiga derretida do 3 em 1, não, só estender ao nosso programa a homenagem maravilhosa, histórica que a Jovem Pan fez hoje ao Joseval Peixoto, seus 52 anos de casa. É, começou ontem com o jantar do qual muitos de nós aqui participamos, muito gostoso com a família do Joseval, continuou hoje, levou todo mundo certamente as lágrimas. Joseval, a gente aqui também te presta uma homenagem, obrigada por tudo, obrigada por ensinar tanto de comunicação a todos nós durante essa sua trajetória linda. É isso aí, muito obrigado Joseval, em nome aqui de todo o 3 em 1, então Vera, uma música pra gente encerrar o programa. É, a música que ele escolheu ontem na festa, lá na pizzaria, é My Way, eu acho que se tem alguém que fez as coisas a sua maneira, essa pessoa se chama Joseval Peixoto, o mito do rádio brasileiro. E assim a gente se despede. Um abraço, André Aza, beijo, Vera, tchau Joel, tchau pessoal, a gente volta na segunda-feira, até lá.